Meu irmão, só faltava tocar a música da banheira do Gugu nesse fanservice. Mas ok, parece que o trio de protagonistas tá bastante fodido agora. Produção, rode la vinheta! Muito obrigado, queridos Albumsets! E aê, galera do Album! Beleza com vocês! Produção, aê! Produção, pegou fofinho! E eu gostaria, galera, de lembrar vocês do sorteio que tá acontecendo lá no Album, na página do Album no Facebook. É o Shanks de One Piece ou o Guild Arts de Fairytale, pra quem preferir. É! O resultado será divulgado no dia 30, galera! E tá fácil de participar. E eu conto com o fandom de Fairytale para atingirmos os mil likes nesse vídeo, então deixe o seu like e assine o canal. E galera, eu gostaria de agradecer bastante ao fandom de Fairytale, porque batemos duas vezes seguidas essa meta de mil likes. Muito obrigado! E eu gostaria de perguntar, tem algum vídeo específico que vocês querem que eu faça da obra? Digam pra mim que eu vou me esforçar pra trazer pra vocês. Bom, assim que o Natsu derrota o Nine Heart, a Branch aumenta o tumor do cara novamente. Branch tá determinada a provar que a Fairytale, apesar dos pesares, é sua inimiga sim. E não adianta discurso evangelizador, a Lucy vai lá e parte pra porrada. E aí é briga de mulher que aparece até a vulva das bonecas, puta que pariu. Tirando esses ângulos desnecessários, a Lucy manda muito bem na luta. Mas a de Maria só vem a confirmar o que eu tava pensando, observando a luta inteira. Não só com o Natsu, mas com a Lucy também. Se a Branch quisesse, ela estourava os dois, aumentando ali os órgãos internos deles. E é por isso que a própria de Maria ataca a Branch. Mas ela morreu! Não! A gente deve ficar preocupado! Também não! É machinho, galera. Esse ataque da de Maria na Branch não significa nada. A Branch tá vivinha. Agora a de Maria pisa na cara de Lucy, puta da vida. Ela quer vingança por terem corrompido a Branch. Bom, eu gostaria de ver a Lucy ganhando de um inimigo tão forte. Mas tá com cara de que a Branch vai recuperar o Natsu pra ele auxiliar nessa batalha contra a de Maria. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Oblui. Deixem sua opinião sobre o capítulo 501 de Fairy Tail aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos!